E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário e nós estamos voltando aqui no Cavaleiro Curioso para falar sobre o Corpo Filme. Vamos saber sua localização, dicas, curiosidades, combos e muito mais. Bora lá! Sabemos que em Hollow Knight, quando atacamos o inimigo com o nosso ferrão, sofremos um pequeno recuo do personagem. Que em algumas situações, isso pode se tornar um verdadeiro problema indesejado para muitos jogadores, caso a gente puder cair numa poça de ácido, ou nos espinhos, ou em qualquer armadilha que encontramos. Esse pequeno recuo pode se tornar verdadeiramente chato contra algumas batalhas de chefes que a gente tem que ficar polando em plataformas. Então, para resolver essa situação, nós temos um querido amuleto, que é chamado de Corpo Firme e facilmente conseguido na casa dessa lobo, por apenas 120 gils. Eu amo um design simples neste pequeno companhinho. Muito sofisticado, e é feito por um material bem sólido e pesado também. Use-o, e poderá ficar firmemente no lugar ao balançar seu pequeno ferrão. Muito bom, não é mesmo? Para aqueles que não estão acostumados com o recuo do ferrão, vamos adquirir este item. Agora que já adquirimos este pequeno item maravilhoso, que tal equipá-lo para testá-lo? Porque, com apenas de um custo de encaixe de amuleto, ele mantém seu portador firme, prevenindo-o de recuar quando atingindo o inimigo com o ferrão. Então, permite que se mantenha firme e continue atacando. Pois assim, se você acha também inconveniente, assim como eu, que toda vez ao usar o ferrão e sendo empurrado para trás, então este amuleto é para você. Pois, o Corpo Firme vai te garantir uma estabilidade maior ao deferir os seus ataques contra os seus inimigos. A princípio, pode parecer muito inútil, mas qualquer milímetro de recuo pode se tornar significante em uma batalha, que por muitas vezes se tornaria muito mais interessante você se manter firme em um único ponto para deferir os seus ataques. Outra curiosidade interessante sobre o amuleto Corpo Firme, é que nos Hermos Fúngicos, temos esses cogumelos que ficamos quicando ao pular em cima deles. Com o Corpo Firme, o nosso personagem não é transportado nem para frente nem para trás, se mantendo firme, quicando nesses cogumelos. Agora que já sabemos a sua utilização, vamos montar uma build focada no nosso ferrão. Ao equipar corpo firme, golpe pesado, corte rápido, ferrão longo e marca do orgulho. Porque em algumas batalhas, vamos precisar manter o nosso corpo extremamente firme, principalmente se essas batalhas exigem que ficamos pulando de uma plataforma para outra. Logo, não vamos se preocupar em ser atirado para trás por causa do nosso ataque. E apesar de estar com o corpo firme equipado como o nosso amuleto, o cavaleiro ainda vai ser empurrado para trás ao levar danos ou soltar a magia, espírito vingativo ou a alma sombria. Então, você costuma usar o amuleto Corpo Firme em Hollow Knight? Deixe nos comentários falando o que você achou. Você sabe tudo sobre Hollow Knight? Conheça um pouquinho melhor sobre os amuletos de Hollow Knight. Link na descrição. Conheça um pouquinho mais sobre a Pedra do Xamã. Não se esqueça de deixar seu like e seus comentários. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!